Três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança. Dois, os passarinhos. Três, os andarinhos. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane. E eu sou a Nidia. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Meu Quintal é Maior que o Mundo. Esse é o monólogo que a Cássia Kis interpretou baseando-se num texto de Manuel de Barros. Manuel de Barros é um autor brasileiro que foi conhecido, que ficou muito mais conhecido quando ele tinha seus 80 anos. Mas ele trabalha com poesia, deseja ser poeta desde a infância. E ele recebeu uma encomenda de fazer um livro. Um livro sobre a história de vida dele. E ele acabou fazendo a história das três infâncias da vida dele. E aí surgiu a peça. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. A peça nos chama a atenção por diversos elementos que geralmente a gente encontra nas festas por aí, mas nesses fizeram tanta diferença que eles chamaram a atenção como sendo um outro ator. E o desenho de luz que foi assim brilhante, ficou incrível, ficou assim indescritível, que foi feito pelo Nicolas Caratori. Outro elemento que foi assim absurdamente palpável, palatável, foi o elemento musical, que não só fez a sonoplastia, como também compôs uma trilha sonora para a peça, e foi ao vivo. Até queria ter tirado uma foto, porque é um instrumento muito completo e muito cheio de coisas diferentes, eu não sei o nome, e ele ficou o tempo inteiro em cena, fazendo parte até do cenário do que se passava ali com a Cássia Kiss. E o músico que ficou o tempo todo ali chama-se Gilberto Rodrigues. A sonoplastia e a iluminação estavam muito sincronizadas. Teve diversos momentos que o músico dava um tom e a iluminação e acompanhando, dando exatamente a sincronicidade dos dois. Fora isso, a música também tornava tudo muito mágico. Tinha um som muito de estou te trazendo para dentro de um sonho, você está dentro de um outro ambiente, de uma coisa assim muito mágica, e foi uma coisa que nos conduziu pela peça de uma forma muito interessante. Essa peça, ela é uma peça muito diferenciada do que nós estamos acostumados. Gilberto é uma peça de poesia. Uma poesia como a própria Cassia Kiss falou, é um texto que normalmente a gente não está acostumado a ler, a gente não é adepto infelizmente a ler muitas poesias. E com isso, a peça acabou sendo muito diferenciada. A gente fala de um texto de um homem e é interpretado por uma mulher. Em nenhum momento ela está querendo interpretar um homem, ela está interpretando a história. É como se ela estivesse lendo a história e ela está interpretando de acordo com o que ela está lendo. Além disso, é como se para mim ficou como ela tendo conseguido mudar a mídia em que o poema foi escrito. Então, o poema foi escrito aí num papel e ela conseguiu mudar a sua mídia. Sabe como a gente ouve uma música no celular e de repente a gente vê o clipe? É a mesma coisa, a gente vê o poema sendo interpretado. É um poema, não é uma peça. É um poema porque você fica o tempo todo ali vendo a poesia em tudo que ela faz, em todo o cenário, em toda a iluminação, em toda a música, como a gente já falou, nela em si, no corpo dela. Até mesmo tem um momento em que ela é muito ágil no que ela tem que fazer porque ela está interpretando uma criança. E ela é ágil mesmo, o corpo dela todo reage, ela fica ereta, ela corre, ela pula, ela senta, dá um tom de desenho de filme, é tudo muito fluido. O que me tocou muito nessa peça foi a história de um poeta, uma pessoa tentando viver da arte no país. Nós sabemos que isso é muito difícil, infelizmente, hoje cada dia mais, e ele naquela época ele sofreu isso porque ele queria ser, como ele disse, queria ser escovador de palavras. Foi exatamente isso que ele fez a vida toda, ele escovou as palavras, ele desenhou as palavras, ele degustou as palavras. E tem um momento da peça que um dos parentes dele pega e fala assim, você vai ser poeta, mas isso dá dinheiro? O que dá dinheiro é pegar numa enxada, vai pegar numa enxada. E quantas pessoas, quem vive da arte, quem quer viver da arte, quem já pensou nisso em algum momento já deve ter falado, meu, não vou fazer isso, não dá dinheiro. E o que importa? Realmente é só o dinheiro ou a felicidade conta? Será que conta? Porque parece que não. Mas é isso, ficou, me tocou bastante. E nessa peça ele conta a história das três infâncias dele. Então, a primeira, a segunda e a terceira infância. E a Kasekis, ela consegue nos passar esse envelhecimento dele. A gente consegue ver realmente a criança, aí a criança não toma mais criança assim, a criança um pouco mais envelhecida. E fica muito evidente, assim, na interpretação, você fala assim, nossa, mas até que mudou um pouco o personagem, parece que é outro personagem, mas não, é a mesma pessoa tendo a transmutação da vida. E além disso, todo o cenário também compunha e acompanhava esse amadurecimento dele. Nossa, também faz parte dessa magia toda que se transformou essa poesia em forma de peça, porque tinha elementos muito bonitos e com a iluminação e com a, sabe, tudo é muito sinergético, assim, tudo fazia parte de um conglomerado maravilhoso e que culminou nessa peça que nos trouxe essa sensação. Eu achei incrível. Então é isso, pessoal. Obrigada por termos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, albergo 72. Como a gente sempre fala por aqui, Valdeatro, tchau! Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo.